Toda mulher esconde uma menina má, uma obra de Bella Andrie. Sophie Sullivan cansou de ser boazinha e vai provar que pode ser diferente, conquistando o sedutor Jack McCann. Ao mesmo tempo, o rapaz sabe a armadilha que seria envolver-se com uma Sullivan, correndo o risco de perder a confiança do seu melhor amigo. Qual será o resultado deste jogo de sedução? Descubra no quarto livro da série, que é Sucesso pelo Mundo. Publicada em nove países, best-seller do New York Times e USA Today. O desejo pode falar mais alto que a razão. O desejo pode falar mais alto que a razão.